Queridos irmãos e irmãs, com esta celebração da festa litúrgica do batismo do Senhor, nós estamos concluindo o ciclo litúrgico do Natal e damos início ao tempo comum. Vocês podem notar que a gente faz hoje um salto. Nós estamos contemplando o mistério da encarnação do Filho de Deus. E no Natal, por exemplo, nós lemos o Evangelho que Jesus nasce pobre em Belém, entre os pobres, os primeiros que recebem o anúncio são os pastores, os descartados, que estão na periferia, como diria o Papa Francisco, periferia social, cultural, periferia existencial. São eles que vão ao encontro do Senhor, são os primeiros adoradores. Ele é boa notícia para todos estes das periferias. Depois nós celebramos, domingo passado, a epifania do Senhor, a manifestação do Senhor como salvador de todos os povos, de todas as nações, representados pelos magos que foram até Belém e que adoraram o Senhor e partilharam com ele o que tinham de melhor. Hoje nós damos um salto porque nós saímos desse contexto de Jesus criança, menino, recém-nascido, e pulamos já para o Jesus adulto, o início do seu ministério público, a partir do batismo. Nós podemos então nos perguntar sobre o que foram esses 30 anos de Jesus no silêncio de Nazaré. É bonito pensar e consolador também. Pensem vocês, quantas pessoas vivem neste mundo sem deixar uma marca maior, um registro na história. Hoje muitos têm documentos, tem pelo menos o documento, mas tem uns que nem documento tem. E não só agora, mas ao longo da história. Pessoas que viveram lutando pela sua sobrevivência, que com o suor do seu rosto se sustentaram. Pessoas que às vezes foram injustiçadas, viveram no esquecimento público, no sofrimento. Pessoas que viveram corretamente, que viveram fazendo o bem, mas sempre no silêncio, no escondimento. Esses 30 anos aproximadamente de Jesus em Nazaré, a sua vida oculta, junto com José, o carpinteiro, com sua mãe, são também um sinal da encarnação do Senhor, que entra na nossa história do jeito que ela é. Muitas vezes feita de anonimato, de doação generosa, de sofrimento. Jesus se identificou com todos estes, porque ele não veio para salvar um grupo privilegiado, mas toda a humanidade. A vida de Nazaré é uma vida que tem muito a nos dizer. Não posso me estender sobre isso. Lembro que na festa litúrgica da Sagrada Família, fiz até alusão a uma humilha que o Papa São Paulo VI fez em Nazaré, quando ele fez aquela viagem apostólica, que nem foi viagem de chefe de Estado durante o Conselho Vaticano II, nos intervalos do Conselho, ele foi à Terra Santa, como que buscando a refontização da igreja que se reunia em concílio. E um dos lugares que ele foi, foi a Nazaré. Deixou uma humilha belíssima, um trecho está na nossa liturgia das horas, onde ele fala do silêncio de Nazaré. Como seria bom se pudéssemos todos voltar a aprender as lições de Nazaré. A lição da família, a lição da obediência, a lição do silêncio, dos momentos de oração, das longas preparações, a lição do trabalho, enfim, os 30 anos tem muito a dizer. É espantoso que Jesus tenha vivido a maior parte da sua vida nesse silêncio de Nazaré. Mas hoje nós contemplamos um mistério luminoso. Quando São João Paulo II, no ano de 2003, fez a reforma do Rosário, ele introduziu a contemplação dos mistérios luminosos. Nós estamos numa igreja aqui, em paróquia, dedicada à Nossa Senhora do Rosário de Fátima. O Rosário para nós é muito importante, porque é a contemplação dos mistérios da vida do Cristo na companhia da Virgem Maria. E o Papa São João Paulo II, então, introduziu os mistérios luminosos. E o primeiro mistério luminoso é justamente o batismo do Senhor. Hoje nós somos convidados a contemplar este mistério luminoso, que diz respeito à identidade do Filho de Deus e diz respeito à obra de salvação de Deus em relação a nós. Naquele tempo, João Batista pregava, vejamos o testemunho de João, Depois de mim, virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Além da postura de humildade de João, que não quer se passar por ser aquele que ele não é, mas falar daquele que ele veio anunciar e do qual é precursor. João Batista, então, é humilde, mas não só. Ele faz aqui uma alusão à identidade de Jesus, quando ele diz, depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Quem é o forte? Quem conhece o Antigo Testamento, sabe que no Antigo Testamento esse é um dos atributos de Deus. Deus é o forte. É o forte que intervém na história, a nossa percepção de Deus. Deus não é um Deus que vive na solidão do seu isolamento distante do mundo, mas é um Deus que se compromete com a criação e com a história e intervém na história. Nosso Deus não é o Deus dos deístas. Nosso Deus não é o motor imóvel que tudo coloca em movimento. Nosso Deus não é o grande arquiteto do universo. Nosso Deus é o Deus forte que se compromete na história com o seu povo. Entra na história para libertar o seu povo. Nosso Deus é aquele que ouve o clamor do povo. Eu ouvi o seu clamor. Eu ouvi a sua opressão. E eu desci para libertá-lo. É o que nós lemos no livro do Êxodo. Então esse forte é uma alusão à intervenção definitiva de Deus. Nós diríamos, numa linguagem técnica teológica, a intervenção escatológica, final, decisiva, definitiva de Deus. Então João Batista está anunciando, não qualquer um, a intervenção definitiva de Deus. O mais forte. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Estão vendo que é muito mais do que um gesto de humildade? É uma revelação de quem é esse que vem? Em seguida, João Batista faz uma alusão àquilo que ele está fazendo, o batismo dele. E compara o seu batismo com o batismo desse mais forte que está chegando. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Quer dizer, o batismo de João é um batismo de reconhecimento da nossa condição de pecadores. É um batismo de penitência. É um batismo em que nós confessamos o nosso pecado, expressamos o arrependimento e o desejo de uma vida nova. Mas o batismo desse mais forte que está chegando é o batismo no Espírito Santo. É o batismo que confere a graça. É o batismo que permite a vitória sobre o pecado, sobre a morte. É o batismo que nos permite sermos filhos por adoção de Deus. Então é um batismo qualitativamente superior esse que Jesus vem trazer. Pois bem, naqueles dias em que João Batista está batizando e atraindo as multidões da Judéia, veio Jesus de Nazaré da Galiléia. Está aqui o trecho do Evangelho de Marcos. Veio Jesus de Nazaré da Galiléia. Veio não da Judéia, da periferia, como eu disse. Lá de Nazaré da Galiléia. Quer dizer, boa notícia para aqueles de lá. Galiléia dos pagãos, como nós ouvimos outro dia. E foi batizado por João no Jordão. Essa é a frase mais impressionante. Por que Jesus foi batizado por João no Jordão? O batismo de João não era justamente para os pecadores? Jesus não tem pecado? É o Filho de Deus? Deus não pode pecar? Deus não vai pecar? Então, Jesus não foi batizado porque precisava desse batismo. Aqui é que eu convido vocês todos, como fiz nas outras celebrações desta festa litúrgica, a darmos também um salto na contemplação desse mistério luminoso, percebendo a que ponto chegou esse mistério da encarnação de Deus. Ele se faz solidário com a humanidade imersa nas trevas. Jesus não veio simplesmente nos visitar pela sua encarnação. Jesus não veio simplesmente conviver conosco. Jesus não entrou num mundo neutro. Ele entrou num mundo necessitado de salvação. Ele veio nos libertar. Ele veio nos redimir. Ele veio nos salvar. Por isso é que Ele entra nessa fila. Porque essa fila é a nossa realidade. É a fila dos pecadores. Como nós, nos bons tempos, sem pandemia, sem máscara, sobretudo na quaresma, nos colocamos na fila para a confissão, não é assim? E pacientemente esperamos a nossa hora, cada um na fila, esperando a sua hora de se confessar. E Jesus fez isso. Ele entrou na fila e esperou a sua hora. Não passou na frente de ninguém. Entrou na fila até que chegava o seu momento. Porque cada um chegava a João Batista, era mergulhado ali no rio e se levantava. Era o batismo. Então Jesus vai. Eu nem vou entrar aqui na comparação com os outros evangelistas sinóticos. Cada um deles, num ano, comparece. Não vou falar o que Mateus diz, que Mateus tem uma observação sobre essa chegada de Jesus. Aqui eu só digo o que está dizendo Marcos. Ele foi batizado por João no Rio Jordão. Ele chegou lá e foi batizado. Entrou nessa fila como qualquer um. Quer dizer, ele se fez solidário com as trevas da humanidade. O que acontece no batismo? A pessoa mergulha no Rio Jordão e se levanta. Sai das águas. Esse mergulho significa um sinal de morte. Morte para a vida de pecado. Jesus que mergulha significa que ele desce as trevas da humanidade ferida pelo pecado. É uma alusão já a sua paixão e morte. Assim como João disse na primeira parte do Evangelho de hoje que depois de mim virá um mais forte do que eu, ou seja, o cumprimento de todas as profecias é aquele esperado do qual falava o Antigo Testamento. Agora nós vemos o contrário. Não só Jesus é cumprimento, mas o batismo é antecipação daquilo que se realizaria no Calvário, no mistério pascal do Cristo. Ele desce, como ele descerá. Morto vai ser sepultado. Desce a mansão dos mortos, como nós confessamos no credo, para resgatar a humanidade toda marcada pelas trevas do pecado. E esse descer é com sofrimento. Ou seja, embora ele não tivesse pecado, ele assume sobre si mesmo todas as consequências do pecado. Eu vou dizer uma palavra forte para vocês terem certeza que isso não é simplesmente uma leitura minha, é a visão de Paulo. Paulo chega a dizer na carta, numa das suas cartas aos coríntios, Cristo se fez pecado por nós. É uma palavra forte. Não é que ele pecou, nunca pecou, mas ele fez como se ele fosse o pecador. O pecado nos distancia de Deus. Isso é expresso de uma forma dramática no momento da sua paixão, quando ele diz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É a situação do ser humano quando está distante de Deus. Essa reconciliação é impossível por nós mesmos. O ser humano não é capaz de auto-soteria, de auto-salvação. Só Deus podia nos salvar. Por isso é que ele entra na fila dos que vão ser batizados. A que ponto chegou a quênus, o esvaziamento do Filho de Deus? Ele se compromete com uma humanidade pecadora, não uma humanidade bonita, limpinha, que presta culto a Deus. Não, ele vai aos porões da humanidade para salvar a todos. Pois bem, ele mergulha. Disse Paulo, eu citei aqui, mas podia citar João, o evangelista. João, o evangelista fala de João Batista apontando para Jesus, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em todas as missas, antes da comunhão, nós repetimos essa frase. Então o batismo é justamente a celebração da libertação do pecado. Ele desce nas águas, mas ele também sobe. E aí vem esse segundo momento. Ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. Você se lembra que no tempo litúrgico do advento, um dos textos que nós lemos aqui foi um texto do profeta Isaías que dizia assim, Ah, Senhor, se rasgasseis os céus e descesseis. Pois é isso que acontece. Jesus sai das águas, o céu se abre, é restabelecida a comunicação entre o céu e a terra. A humanidade tem acesso a Deus. Deus fala e resgata a humanidade. O Espírito desce. Por isso é que o batismo do Senhor é com o Espírito. Desce sobre ele em forma de pomba. O Espírito não é uma pomba. É que fala como pomba. É uma comparação. E nós assim representamos. E do céu vem a voz. É a voz do Pai. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem querer. Vocês estão vendo que nós estamos diante de uma teofania. Teo é Deus, fania, manifestação. Teofania trinitária. Aqui tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Tem o Filho que se solidariza com a humanidade. Tem o Pai que diz, tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem querer. Tem o Espírito que desce sobre ele. Aliás, aqui na nossa igreja, isso está também, não é uma cena do batismo, mas está também plasticamente representado nesse mosaico tão bonito que está aqui no presbitério. Nós vemos o Cristo sacerdotal acima da cadeira do presidente da celebração, que é sempre o Cristo. A nossa liturgia é sempre presidida pelo Cristo, por isso é que ele está ali em cima, justamente, do local da cadeira. É um Cristo sacerdotal com suas vestes. O padre que preside, o ministro que estiver presidindo, é só um ministro. Ele age em persona Christi. É Cristo que preside a liturgia. Está ali o Cristo. Em cima, a mão, uma mão que simboliza o Pai. Se aqui nós ouvimos a voz do Pai, ele tem uma mão apontando, ele é o enviado do Pai. E ali do lado tem a pomba representando o Espírito Santo. Nosso mosaico é trinitário. A cena que nós estamos contemplando hoje, neste mistério luminoso, é trinitária. Nós somos batizados em nome da Santíssima Trindade. Então vejam, meus irmãos, ao contemplarmos esse mistério, nós pensamos também no nosso batismo. Que graça nós recebemos. Nós fomos todos levados um dia àquela pia batismal. Não àquela materialmente que está ali, que é nova. Mas cada um de nós foi levado. Teve essa graça. Nossos pais, nossos padrinhos, nossos familiares, a comunidade. nos acompanhou. Ali está jorrando a água, está o sírio pascal aceso. Lembramos da pastoral do batismo, da catequese, de todo o trabalho da iniciação cristã. Que graça! Nós, então, entramos numa comunidade, como eu lembrei, no ato penitencial, que é um povo sacerdotal que consagra esse mundo a Deus. Um povo profético que anuncia, testemunha o evangelho do reino. um povo servidor, capaz de promover a solidariedade, a fraternidade. É isso que o batismo faz conosco. No início do cristianismo, nós tínhamos uma preparação para o batismo. O batismo era basicamente de adultos, que nós chamávamos de catecumenato. Era uma longa preparação, muito acurada. E o batismo se dava, sobretudo, na noite da vigília pascal. Era uma grande alegria. Aqueles que se preparavam, chegavam, então, na noite da vigília pascal, eram batizados, e a comunidade em festa, na festa da Páscoa, acolhia aqueles novos irmãos, membros da comunidade, para serem do povo sacerdotal, profético e servidor. Com o crescimento do cristianismo, os pais, que foram batizados, e já casados, então, pai e mãe, eles quiseram também dar aos seus filhos o que eles tinham de melhor, o batismo. Introduziu-se, então, o batismo das crianças. Batizadas na fé dos seus pais, dos seus padrinhos e da comunidade. Com o passar do tempo, para muitos, o batizado se tornou quase que só um compromisso social, um rito social. E nem sempre foi vivido nessa sua força de pertença, de vínculo ao mistério pascal do Cristo, mistério da morte e ressurreição do Cristo, como diz São Paulo na Carta aos Romanos, capítulo 6. Vocês não ignoram que aqueles que foram batizados são batizados na morte de Cristo para ressuscitar com Cristo? Então, o batismo do Cristo é justamente isso, a morte para uma vida de pecado, para uma vida na graça, uma vida no Espírito Santo. Então, o batismo é algo muito sério, e muito bonito. Por isso que a igreja faz questão de preparar bem os pais e os padrinhos daquelas crianças que vão ser batizadas. Para que essas crianças sejam realmente formadas para serem discípulos e missionários de Jesus Cristo. Não basta batizar. É claro que a graça de Deus atua, mas é preciso que haja da parte daqueles que levam a criança para ser batizada um compromisso com a educação na fé, que é mais do que ensinar a rezar, que é mais do que instrução religiosa. Isso é o mínimo, é o básico. Tem gente que batiza e não faz, nem preocupa ensinar o filho batizado a rezar, nem preocupa com a catequese do filho, nem preocupa que o filho receba os outros sacramentos da iniciação cristã. mas não estou falando só disso não. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo. Se eu levei para batizar, eu tenho esse compromisso. Pai, mãe, padrinho, madrinha, família, comunidade. Mas além disso, é formar esses filhos para a missão, para o mundo, para servir, para fazer o bem. Não é preparar filhos, vou repetir uma coisa que eu falei na festa da Sagrada Família, filhos mimados, filhos egoístas, filhos que só pensam em si mesmos, na sua carreira, no seu projeto, em se dar bem na vida. Será que as nossas famílias que levam as crianças para batizar preparam os filhos para o mundo sem querer ser donas desses filhos, mas formar filhos que sejam capazes de solidariedade com os pobres, com os que sofrem, filhos que não são insensíveis com o sofrimento dos outros? Batizar é isso, meus irmãos. É vincular a pessoa com o mistério pascal do Cristo, portanto, a morte aos nossos instintos egoístas para vivermos na graça do Espírito. Vamos ser agradecidos pelo batismo que recebemos. Vamos levá-lo a sério na nossa vida e quando nós pedimos esse batismo também para os outros, sobretudo para as crianças que devem ser formadas. agradeçamos a Deus a graça que recebemos. Todos fomos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.